Olá minha gente, um ótimo dia pra você, são 10 horas e 48 minutos, estamos ao vivo, primeira extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos, hoje dia 18 de novembro de 2021. Vamos conferir nossa mesa expositora, aqui estão todos os números da sorte. Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, o sonho da sua moto 0km agora vem acompanhado de dinheiro. Agora tem moto 0km e mais 5 mil reais todos os dias na nossa extração da moto. E é simples assim, fácil de participar. Você escolhe o melhor que deseja através da nossa Maquilec e concorre no primeiro prêmio das extrações da noite por apenas 2 reais a uma moto 0km e mais 5 mil reais. É isso mesmo, você escolhe o melhor que deseja através da nossa Maquilec e concorre no primeiro prêmio das extrações da noite por apenas 2 reais a uma super moto 0km e mais 5 mil reais. Insista, persista e não desista, o seu dia chegará. Moto 0km e mais 5 mil reais todos os dias por apenas 2 reais só com a nossa Loteria dos Sonhos. Aqui você ganha de verdade e leva o seu prêmio, beleza? Recado dado, vamos começar. Que suba então uma primeira bola, ela já vai determinar a sequência dos prêmios. Primeiríssima de hoje, número 2. A gente começa pelo nosso segundo prêmio, sempre desejando muita sorte pra você. 95, 88. 9, 5, 8, 8. E esta foi só a nossa primeira rodada. Tem mais sorte, subindo, tá o número 7. Indicando a vez do nosso sétimo prêmio, anote os números. 60, 87, 60, 87. Loteria dos Sonhos, é da nossa Loteria Estadual do Ceará a sua estrela da sorte. Número 10. Determinando a vez do nosso décimo prêmio, cheque os números. 63, 24, 63, 2, 4. E através da nossa Maquilec você ganha até 4 mil vezes o valor apostado e ainda conta com milhar de brinde. Número 5. Boa sorte pra você que apostou nos números do nosso quinto prêmio. 63, 67, 63, 67. Você com apenas 1 real de um só pode levar pra casa 4 mil reais. Número 3 na tela. Vamos então para o nosso terceiro prêmio. Foi você que apostou. Mais uma vez, muita sorte. 21, 65, 2, 1, 65. Lembrando que a extração da moto mudou e mudou pra muito melhor. Valendo moto, zero quilômetro e mais 5 mil reais. Número 4. Chegou a vez do nosso quarto prêmio. Anote os números da sorte. 11, 46. 11, 4, 6. Estamos ao vivo. Primeira extração de hoje da nossa Loteria dos Sonhos. Número 9. Indicando a vez do nosso nono prêmio. O resultado já está aqui. 63, 60, 63, 60. E na Loteria dos Sonhos, você ganha e recebe o seu prêmio com a garantia da Loteria Estadual do Ceará. Número 6 na tela. Determinando a vez do nosso sexto prêmio. Mais uma vez, muita sorte. 75, 76, 75, 76. Lembrando que são 10 chances de ganhar. Se você aposta, claro, do primeiro ao décimo prêmio. Número 8. Boa sorte pra você que investiu nos números do nosso oitavo prêmio. 36, 67, 36, 67. Insista. Persista. E não desista. O seu dia chegará. Pode ter certeza disso. Número 1. Momento, então, do nosso primeiríssimo prêmio. 43, 54, 4, 3, 5, 4. Anotou? Anote também o telefone do Disque Resultados, que é o 3230, 3030. O site olotece.com.br, Instagram, arroba Loteria dos Sonhos Oficial. A hora certa, estamos sempre ao vivo. 10 horas e 52 minutos. A gente volta na extração da tarde, trazendo mais sorte pra você. A todos um ótimo dia e até lá. Tchau, gente.